Oi gente, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês as minhas petunhas, essas aqui faz pouco tempo que eu prantei, elas já estão florindo, essa mudinha, olha que linda, foi através da sementinha que eu samiei e deu as mudinhas, está muito linda, essa daqui ainda não deu a flor, na verdade ela deu uma flor num galinho e eu já sei que ela é branca, e agora ela vai dar mais botões, muito linda, olha essa cor que eu achei maravilhosa, e eu me surpreendi com a facilidade com que ela, com que nasce, aquela sementinha dela é tão pequenininha, tão pequenininha que você olha assim, você não acredita que vai virar uma muda tão bonita, ali eu tenho uma outra cor que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ir até ali, que eu vou mostrar para vocês a outra cor que eu tenho, essa daqui mescradinha, que é o cruzamento da branca com a roxa, olha como ficou, uma cor linda, só que essa daqui ela já está mais velhinha gente, essa mudinha aqui eu já tenho ela já faz algum tempo, então logo logo hoje eu vou ter que replantar ela, e a sementinha dela, deixa eu ver se eu acho alguma sementinha aqui, é muito simples de plantar, aqui tem um galinho seco, não sei se vai dar para ver, aqui ó, nesse bajuzinho que fica depois que cai a flor, é a sementinha, eu sameiei algumas que estão lá dentro no meu posto de luz, eu vou mostrar para vocês lá como que já brotou, em menos de uma semana já brotou, eu vou lá mostrar para vocês gente, aqui está as sementinhas que eu sameiei, tem menos de uma semana, e olha como que já brotou várias sementinhas, aqui depois eu vou ter que fazer uma seleção das mudas, porque não vou poder deixar todas que brotou, porque senão vai perder a força, então depois eu vou selecionar as para elas crescerem um pouquinho e deixar só as mais fortes, mas para esse vasinho aqui eu acho que umas duas muda, três muda no máximo, porque ela é uma flor que toma espaço, aqui eu prantei também nos copinhos descartáveis, olha, é muito fácil de fazer esse prancho da petúnia, e é uma flor tão linda que existe várias cores, várias variedades aí, e eu conheci ela e me apaixonei, me apaixonei mesmo, aí agora eu vou estar esperando essas aqui crescerem, para fazer a seleção e passar para os vasos maiores, né, e em breve eu vou fazer um vídeo para vocês também mostrando como que semeia, como é que planta passo a passo, hoje eu vim só mostrar para vocês como que está as minhas petunhas, como que brotaram rápido, até o próximo vídeo.